Tem água, cara? Tem, né? Aquele ali, ele conta as histórias da varadeira dele, que ele catava cavaco Isso não foi eu não, né? Isso não foi eu não, né? Sujou tudo Eu não quero molhar minha bota A aceleração constante, hein? Eu não quero molhar a bota, cara É brincadeira Tempidade de lavar Tempidade de lavar Mas eu controlo na embreagem Mas eu controlo ela um pouquinho na embreagem, entendeu? Tempidade de lavar Tchau Tchau